Gente, hoje estou aqui com a Cate, minha cabeleireira A distância E a gente vai pintar o meu cabelo de rosa Gente, a Cate está aqui Cate, fala oi pra minha audiência Oi Quem me segue no Instagram já conhece a Cate Aliás, você já apareceu no Youtube também, né? Eu acho que já, já apareceu no Youtube Apareceu, porque tem vídeo do dia que a gente pintou meu cabelo de branco Oi É, então vocês já conhecem a Cate, então assim, só reapresentando. Estamos em quarentena, caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro, porque tá rolando um vírus muito louco, acredite se você quiser. E aí a gente vai pintar o cabelo à distância. A Cate lá na casa dela, eu aqui em casa, esse banheiro aqui vocês já conhecem. E aí, ó, a Cate que falou pra eu comprar essas coisas que comprei, então eu vou mostrar pra vocês. Cate vai falando aí que eu nem sei. Esse aqui é o quê mesmo? Esse é um tonalizante pink. Certo. Um tonalizante de grafite. E muita gente perguntou, por que tem que comprar o grafite? O grafite é pra ele não ficar tão acesão, tão neonzão, e na hora que ele desbotar, ele desbotar pra aquele rosa que você gosta, mais suave, sem ser meio alaranjado. Ele tira o alaranjado do desbotamento do rosa. Ó lá, gente, todo mundo me pergunta o que eu passei, porque o cabelo desbota tão bonito, não sei o quê, então é isso. É esse o truque, é o cinza. Ó, eu vou tirar as coisas aqui de cima da minha bancada, porque eu sou, Cate, muito desastrada. Vai ser, assim, uma pérola nesse canal, esse vídeo. Então deixa eu tirar aqui. Mas é bom que o seu banheiro já é branco e rosa, né? É verdade. Se manchar, pelo menos vai manchar de branco e rosa, tá? Vai combinar as manchas. Ó, daí eu comprei esses potinhos aqui. Aliás, é um potinho e um pincel, né, já tinha te mostrado. Dois negócios desses. Eu vou deixar o link de tudo pra vocês comprarem também. Comprei tudo na Amazon. E a luvinha. E agora o que eu faço? Vamos lá, balança. Ah, é, você falou que tinha que comprar dois, né? Se eu comprei só um. Tá, então a gente pode... Você tem condicionador branco? Acho que eu... Pera aí, deixa eu ver. Já comecei errado, gente. Tinha que ter comprado dois tubos, porque eu tenho bastante cabelo, e eu comprei só um. Ó, tem esse aqui. Tá, vai ser aqui. Ó, vamos usar um condicionador branco pra fazer o negócio render, então. Não vai ficar tão pique, ele vai ficar um pouco mais claro do que a gente tinha imaginado, mas ele vai render mais. Tá. Vai ficar no cabelo todo. Fica a dica, meninas. E nós precisamos de uma balança pra gente pesar tudo, porque senão quando você for fazendo os produtos, você vai ter que fazer sempre o mesmo tipo de misturinha, senão uma parte fica mais clara do que a outra. Tá, então pera aí, eu tenho uma balancinha, já volto. Balancinha de pesar ração do Samu. Perfeito. Temos a balancinha, graças a Deus, tudo sujo de ração. Perfeito, é igual a do Salão, ó, tá ótimo. É igual a do Salão. Igualzinha. Mara. Então vamos lá. Você vai colocar o tubinho, se eu não me engano, bem 100ml, esse tubinho é do rosa. Isso mesmo. Já coloquei a lua antes. Tá, ó, já... E aí ele mancha onde pega na pele fica rosa. Tá. Eu nem pintei a unha por isso, porque eu falei, meu, vai manchar toda a minha unha, do jeito que eu só olho. Lavar, se eu quiser lavar depois até com luva, é bom. Tá. Porque você mancha toda a cutícula, vai ficar uns três dias com a cutícula rosa. Jesus Cristo. Ah, é, a roupa também pode manchar. Ah, essa roupa pode. Já peguei uma roupa que já é meio manchada, que daí se manchar eu falo que é tie-dye. Ah, então tá tudo certo. Tá. E depois também pra sair da roupa é difícil. Ok. Então vamos lá, abre o produto, o rosa. É difícil fazer as coisas com luva, né? É, e essa roupa ainda é aquela maior zona, só muito pequenininha, né? Tá um... Tá tudo. Eu acho que a gente veio abertinho já. Tá, abri. Abriu? Uhum. É, geralmente essa tampinha tem que cortar, dá uma olhadinha, ou já veio furadinha? Não, já veio furada, tá até com cheiro. Já? Então tá bom. Coloca aí, ele vem sempre, confere só pra mim, se vem 100ml mesmo. Vem 100ml. 100ml? Sim. Então 50ml no potinho. Tá, por isso que tem a balancinha. Você vai colocar 50g de produto no potinho. Tá. Ai, minha nossa senhora. Tá, foi 5. Tô indo com o Gui, tá? Você tá me vendo aí, né? Nossa senhora, vai metade dele, né? Então 20ml. A outra metade a gente vai deixar, se caso não der pra fazer tudo, você tem mais produto. Ah, beleza. 36ml, 40ml. E o Fran, como ele tá? O Fran tá bem. A gente se viu nessa quarentena inteira duas vezes, que é por conta dos atendimentos que a gente tá fazendo fora. Aham. E a gente tá fazendo assim pouquíssimo também atendimento, a gente tá ficando mais tempo em casa de qualquer outra coisa. E ele tá super bem, tá melhor que eu, inclusive. O Fran é o assistente dela, gente. Vocês já devem ter visto ele nos vídeos também. A melhor que eu, que tá treinando em casa, fazendo as receitas dele. Tá toda madame, né? Acompanhando os desfechos das notícias das bromeiras. Ó, já manchei o braço, olha aqui tudo. Mas foi... Foi 50, Cate? Foi 50, agora abre o cinza. Ó, gente, já começou. Começou a palhaçada. E os gatos tão aqui embaixo assim, ó. Meu Deus, o que está acontecendo? De quem é essa voz? O que é esse cheiro? Ai, meu Deus. Esse vem sem também. Vem sem, você vai colocar 13 gramas. Esse você coloca bem menos. Ai, nossa, pera. Tem que apertar o negócio aqui pra ele zerar, né? Ai, esse tem que abrir. Eu tô perdendo a sensibilidade com essa luva. Eu vou apertar o negócio. Gente do céu. Acho que é o vídeo que eu tô mais nervosa. A Carol, pensa pelo lado positivo. Se der ruim e você ficar parecendo um smurf cor de rosa, ninguém tá vendo. É, né? Verdade, pelo menos eu tô em casa. Porque o cabelo eu garanto que vai ficar legal. Agora, se você vai se pintar inteiro, eu já não vou conseguir. É, 13, né? Você falou? 13, isso. Eita, peraí que não tá saindo. Ai, Senhor Jesus. Acabei de tirar o negócio. Imaginei a de cabadeireira, Cátia. Falando pra esse cliente. Ai, Jesus. Não tá vendo a mim. É, eu acho que é só questão de costume. Porque talento com cor você já tem, né? É verdade. Já tem estudos. Saber misturar as cores você ia saber. Verdade. Ai, eu quebrei aqui no menos. Sei lá, porque... Acho que foi. Tão vendo aí, gente, então, né? É bem pouquinho, né? Espirou na minha pia. Acho que não deu pra ver, graças a Deus. Espirou muito. Já nem tá na hora, tá tudo murchado. Ai, meu Deus. Pera, deixa eu pôr aqui. Ai, desligou! Tinha quanto quando desligou? Tinha seis. Então tá, isso incompleta. Não sei fazer conta, Cátia. Mais seis, né? Mais sete? Mais sete. Então, agora a gente tem que diluir esse produto. A gente vai pegar o creme branco. Tá, deixa eu só limpar a minha pia. Não vou ficar com a pia hoje. O lado positivo é que o cinto é o que mesmo plancha. Ai, glória a Deus. Óbvio, mas aí você pega o papel higiênico. Ele é meio roxo, né? Ele é. Ah, é por isso que a galera usa shampoo roxo pra neutralizar o amarelo. Ele tira aquele efeito amarelado do cabelo. Entendi. Esse daí, se você passa puro no seu cabelo, ele vai ficar um meio acinzentado. Ah, é tipo a gente fez pro Rock in Rio, né? Uhum. Mara. Foi um cabelo muito mara. Tá, e agora passar o branco, né? Vamos colocar creme branco pra isso daí render. Quanto? Nós temos total 50, 63. Você vai colocar, então, 53 vezes 2, 126, certo? Não sei. 126 ml, então 126 gramas. Tá, vai ser bastante. Mas a gente vai fazer uma mistura de 1 pra 2. Tá vendo, meninas? Pra fazer... Pra ser que a galera tem que saber matemática. Química, matemática... Nossa, é verdade! Química também! Química, matemática, deixa eu pensar. A geometria também, que entra em matemática. Jesus. Pra gente fazer o corte. 126. E se não tiver, então se não torce o suficiente. Aí a gente vai dar um sué que vai com creme de hidratação. O importante é ter uma base branca pra gente poder fazer render. Tá. Só não rola muito shampoo. O resto, que é cremoso, rola. Começa a espumar. Gosto. Ai, pera. 90, 108. Nossa, que cheiro bom tem esse negócio. 120. O Samuel tá resmungando aqui. 126. Nossa, nunca mais, hein. Bichinho, sempre acompanhando, né? Meu cachorro tá aqui no meu pé. Daqui a pouco ele aparece aqui no vídeo também. Como que ele chama mesmo? Panqueca. Ai, sim. Isso tudo. Vamos lá. Colocou tudo. Coloquei. Agora você mistura. Mistura tudo até ficar bem homogêneo. Deixa eu mostrar pro Samuel, porque ele tá nervoso aqui. Viu, meu filho? É só isso. Eu quero saber tudo que tá acontecendo na casa. Ele é o inspetor. É, o fiscal que a gente fala. É o fiscal de tudo. Ai, tá ficando uma cor muito bonita. Ele fica um rosa frio, né? É, consegue entender o conceito de rosa frio, né, Seguimores? Não, vocês estão assistindo no canal errado. Assiste de novo, entendeu? Maratona aí. Tem alguma regra? Tipo, tem que fazer rápido, fazer devagar, tanto faz? Não. Esse pigmento não é oxidativo. Então você pode misturar, fica tranquila. A única coisa é que onde ele encostou, ele pega. Vamos pintar o Samu? Pega. Ah, é? Ele tem o pelo preto. Tem que ser... Na olivinha pega. É, vamos passar na barriga da Olivia. Pronto, Kátia, acho que eu misturei bastante. Mas tem olivinha que pode, porque o produto é vegan. Livinha, é, Alana. Não dá até a tinta nem pra mim, pra passar no gato ainda. Deixa você metade, né? Metade de uma cor, metade de uma cor. É. E tá horrível. Ó, já foi. Foi, agora vem a hora legal, a hora de aplicar. Tá, o que eu faço? Põe em algum lugar quando você divide o cabelo. Deixa eu tirar então a coisinha daqui, a balança. Vou pôr em cima da pia, tá. Aí vamos dividir o cabelo. Posso tirar a luva? Pode, você vai ter que colocar de novo. Tá, só porque manchou aqui. Já tem uma tintinha aqui. Como que divide o cabelo? Você vai dividir o seu cabelo em três partes. Então, peraí, eu tenho dois desse e tenho uma xuxinha. Bom, vamos começar... Eu vou começar no seu plano. Geralmente eu começo por trás, mas no seu caso, como a gente não tem tanto produto assim, vamos começar pela frente, porque atrás dá pra dar o truque. A frente é onde aparece em foto, em vídeo, então tem que estar perfeito. Tá. Então divide metadinha assim, metadinha na frente, separa assim. E aí você pode prender a parte de trás com a xuxinha. Aí separa um dos lados e coloca uma brisilhinha. Vou tirar o óculos, não vou manchar o óculos. Olha aqui tudo. E aí, esse. Aí agora você vai começar a separar assim, ó. Separe as mechinhas já de um dos lados. Separe uma mechinha e prende o resto pra cima. Tá, vou começar por esse lado então. Esse tanto de cabelo tá bom? Tá bom. Nossa, agora é que eu percebi o quanto seu cabelo cresceu, menina. Muito! Olha, nem dá pra falar que é a raiz, mas é a metade do cabelo. Isso daí já é um ombreiro. Total. Não estou querendo pintar de rosa também, tá ficando muito marcado o loiro. É que tá metade, metade já. É, então, menina. Por que você tá nervosa, não? Na verdade, eu tô nervosa. Não dá pra entender nem nada. É. Tô dizendo, quem que tá falando, pelo amor de Deus? Tá. E aí agora é... É isso aí. É a hora de aplicar. Aplicação. Você vai pegar a mechinha que você tá segurando, vai pegar um pouquinho de produto. Você pode pegar tanto com a mão ou com o pincel. Eu iria de pincel pra você não se sujar inteira. Você vai fazer esse movimento. Pra poder pegar em todas as... Todo o cabelo. Tá. Só na timoira. Não precisa pegar na parte escura. Ah, tá. Porque senão nem vai pegar, né? Na verdade. Não, não pega. Você só vai usar produto à toa. Começou a palhaçada. Aí faz assim. Isso. Aí bem na emendinha, que é onde tem o tonalizante da emenda, você vai fazer esse movimento. Massageando. Aí só faz assim pra você ver se pegou em tudo mesmo. E aí você vai seguindo isso, mecha por mecha. Ó. Cabeleleira. Aí pega aqui com o cabelo sujo mesmo, né? Se tem problema. Não tem problema. Como vai ser tudo rosa, não tem problema. Aí separa mais uma mechinha e o mesmo processo. O medo. Parece que eu tô fazendo uma cirurgia. Calma, esse aqui acho que eu passei pouco. Aí aqui faz assim. Nossa, cheiroso. É super cheiroso esse tonalizante. Então, Kátia. Aí é isso. Tem que estar com o cabelo descolorido, né? Pra passar? Senão não entra. Tem que estar com o cabelo descolorido. Se tiver com o cabelo sem descolorir, não pega. Tá. A não ser que a pessoa tenha o cabelo muito, muito claro. E aí também tem que estar descolorido num tom de loiro. Se tiver descolorido, meio amarelado, meio alaranjado, já fica diferente. Não fica o mesmo tom. Entendi. Ah, aqui tem a mechinha mais alta que a gente fez. Aí você pode subir nela também. Tá. Ó, gente. Aqui tem uma mechinha um pouquinho mais alta. Dá pra ser um pouquinho mais alta. Você até toca depois alguma coisa? Não. Ele só precisa do tempo de ação pra fixar a cor. Tá. Você fez algum atendimento online nessa quarentena? Já fiz dois atendimentos online. Um pra pintura de raiz e outro pra corte de fregues. Ai, gente. Aliás, pra quem quiser se atende, tipo, se alguém estiver assistindo o vídeo. Ó lá, gente. Eu nem sabia das informações. Se alguém quiser ser atendido pela Kátia, minha cabeleireira que já pintou meu cabelo de todas as cores. Ela também que corta, que hidrata, que faz tudo. Só marcar com ela. Vou deixar na descrição os babados. A gente faz tudo. Eu tô fazendo alguns presenciais também. Mas quem quiser um online, estamos aí. Como que você faz presencial? Vocês vão de máscara, essas coisas? Vou de máscara. Eu tiro sapato da casa da pessoa. Todo material eu limpo álcool 70%. E atendo uma cliente por dia só. Que doido. E aí eu vou até a casa da pessoa. Tipo, da minha casa eu vou direto pra casa da pessoa. Da casa da pessoa eu venho direto pra minha casa. Tomar banho de álcool gel. Aham. Álcool gel, 60%. Já tem até um burrifador dentro do carro. Eu saio do carro, burrifa tudo dentro do carro, burrifa tudo dentro do carro. Pronto. Foi um lado inteiro. Aí agora você prende pra não ficar batendo no seu rosto. Prende com a presilhinha. Bom, gente, já manchei meu negócio inteiro aqui. Que eu já aceitei. Fui pegar a presilha agora. Já sujou tudo. Já sujei tudo. Agora do outro lado. Agora do outro lado. Mesma coisa. Vai separando as caixinhas de baixo pra cima. Cátia, ó. Foi a parte de trás. Isso. Foram os dois lados, gente. Agora... Agora o negócio começa a ficar doido. Se você conseguir pegar esses dois lados, colocar aqui pra cima e prender com a presilhinha pra você ficar com a presilhinha, também é bom. Porque você consegue prender a parte de trás. Peraí, então. Gente, só pra você saber, já manchou meu banheiro inteiro, tá? Já encostei aqui no negócio de pôr a toalha. Já encostei na pia. A gente ficou falando aqui, fofocando, né, Cátia? Já me perdi. Vai ter que ser o antes e o depois do seu banheiro. É, então. Vai ser a terceira reforma do banheiro agora. Agora eu pintei o banheiro inteiro de rosa. Peraí que não deu. Muito bonita. Vai ser a sua versão mais bonita no canal. Não, eu já falei várias vezes. Eu já perdi a vaidade aqui. Aí é a mesma coisa. Vai pegando de pouquinho, né? Vai pegando de pouquinho. Peraí que caiu. Peraí que caiu. Se você quiser indo meio que de lateral, assim, que é como eu faço a minha coloração de raiz. Tá. Aqui assim, né? De lateral, que aí eu consigo ver melhor. Tá. Eu pegando de baixo pra cima. Ah, tá. Tipo, faz assim e depois faz outro. Tipo, indo assim e aí joga pra frente. Faz aí, pega outra e joga pra frente. Tá. Eu consigo ver melhor, mas vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que preferem de baixo pra cima. E na tecla você fazer de cima pra baixo também. Você vai pegando aqui, mexe aqui em cima, ó. Faz isso aqui e prende aqui junto. E vai indo. Tá, eu vou tentar fazer tipo quando eu faço chapinha. Tá. Ah, se você já faz chapinha, fica mais fácil. Já ajuda, né? Não tem noção. Você tem noção de quantidade de mexe. É mais fácil. É. Tá vendo, gente? Eu sabia que a chapinha me serviu pra alguma coisa. Você reparou que eu tenho usado meu cabelo mais natural, Kat? Nos stories. Ah, lindo. Eu tô tão apaixonada por aquele seu amassadinho, assim, tipo acordei agora. Serviu, menina? Aprendi sozinha em casa. Tá perfeito. Que você e o Fran sempre falavam pra mim, né? Principalmente quando eu tava com o cabelo descolorido. Aham. Tava branco. Lembra que eu manchei com chapinha? Do queimei? Sim, você queimou a franja com chapinha. Ficou, tipo assim, um amarelo. Aí o Fran falou, você sabe que isso aqui não vai sair mais, né? Eu falei, como assim? É só descolorei em cima. Ele falou, não, não dá pra descolorir em cima. Descolore e derrete. Falei, Jesus. Então, vamos aceitar. Acho que eu consegui passar em tudo aqui, viu? Visualmente aqui, pra mim, parece que passou em tudo também. Gente, vocês avisam aí. Eu só vou ver no sábado. Quando você postar o vídeo, o povo colocando... Nossa, eu esqueci uma merda. Ai, Deus. Você não tá me reconhecendo não, Rayane? Será que é isso? Conhece esse meme, Kat? Nunca, jamais, né? Pois eu te mando. Não, depois que eu falei pros meus amigos que você tinha que falar no usuário, falando é meme, sua burra. Todos os meus amigos fazem a mesma coisa. Quando eu não entendo algum meme, eles é meme, Kat. É meme, sua burra. Ai, meu Deus. Você conhece o nível de pessoa que não entende meme nenhum, né? Ai, correio. Pessoa. Mas eu tô num nível intermediário também, sabia? Eu não sou uma profunda conhecedora de memes, não. É, me parece que assim, quando eu conheço um meme, já tá aí no outro. Ai, o Lucas que é formado na faculdade de memes. É, meu marido é assim também. Ele pega, ele tá vendo um negócio, ele começa a rir. Aí ele me mostra, eu não vejo graça nenhuma. Aí eu falo, é meme. Aí fica igual mãe, né? Mas você conhece essa pessoa? Olha, daqui uns 5 anos eu sou essa. Tipo assim, é amigo teu? Quem é esse? Quem é esse? Você tá rindo dele? O seu marido é gamer, né? Ele é. Então, a galera conhece. Não é, gente. Essa quarentena acabou comigo. Até jogar videogame eu aprendi. O que você tá jogando? Tô fissurada em Diablo e The Sims. Cate, eu jogava Diablo quando eu tinha 12 anos. Pois é, eu tô viciada, viciada. E The Sims eu já montei a família inteira. Ai, eu amo. Eu não posso visitar na vida real, eu visito. Ah, você fez a sua família mesmo? Ai, que fofa. Todo mundo é rico e mora numa mansão, obviamente. Não sou obrigada. Tá vendo? Eu não sou a única que gosta de roubar dinheiro no The Sims. Não sou obrigada a ser pobre no The Sims também. Já basta na vida. Ai, Deus. Tô quase terminando aqui, hein? Eu sinto que eu tô pegando umas mechas maiores atrás. Eu espero que dê certo. É só você garantir que tá aplicado em tudo. Coloca um pouquinho mais de produtos. Fazer bem, faz assim, ó. Pra espalhar bem. Eita, tinha uma perdida aqui. Achei ela. E o seu marido joga LOL, não é ou não? Vixi, joga um monte de coisa. Ele joga LOL, Fortnite, joga Ragnarok, eu acho. Ele joga tanta coisa. Joga tudo. Eu já perdi as contas. The Witcher. E de onde você tirou de jogar Diablo, menina? Ai, eu vi ele jogando, ele falou que era legal. Ai, eu comecei a sentar do lado dele, comecei a ver pra eu tentar. Montei uma necromante lá, achei legal. Comecei a matar os monstrinhos, falei, ai, achei divertido. Não, é muito legal. E ai, quando eu comecei a fazer as missões, as caçadas lá do jogo, eu pensei, meu, eu comecei a fazer toda hora. Eu amava jogar, que ai eu parei. Tem, ele é um jogo, tipo, que foi sendo atualização ou você jogou antigo? Tem atualização, acho que vai até sair logo logo, vai sair outro. Ai, que saborinho. É que o chão é forte, né? Agora que eu vi que tem uma gota rosa gigantesca no chão. Tá bom, vai ficar ali, que sei lá quanto que caiu isso. Já deve ter manchado a essa altura. Mas quando a gente põe um tapetinho, tudo no decimso eu coloco tapetinho também. Eu faço prantinhas. Você põe prantinho. Eu não tenho planta, mas a gente tem planta, tudo com pecando. Eu mesma, põe um tapetinho em tudo. Ai, gente, eu preciso te falar no decimso, eu preciso te contar a minha vergonha no decimso. Eu consegui perder meu filho pra assistência social. O que você fez? Não sei até hoje. Eu sei que a minha bonequinha ficou grávida lá. Aí eu, beleza, né? Vamos montar o quarto. Montei o quarto, ficou bonita. Gastou mó dinheiro. A criança nasceu, aí eu peguei e falei assim, ah, tá bom, né? Vi lá porque ela precisava de comida, troquei a pralda, contei historinha, não sei o que. Eu precisava escrever meu livro, porque eu sou escritora no decimso. A criança que lute, eu vou escrever meu livro. Fui escrever meu livro. Dali a pouco eu só vejo, tipo, a versão do decimso do David, meu marido, ó, chorando. Aí eu falei, como assim? O que ele tá triste? Aí apareceu um ursinho. Aí eu cliquei no ursinho, aí tava lá que levaram a criança pra assistência social. E tipo, a minha tava super feliz, inspirada. E ele chorando, aí eu fui procurar a criança, tipo, levou e não consigo pegar ela de volta. Sumiu a criança. Que horror! Perdi a criança no decimso. Tava fazendo comida, pegou fogo no fogão e morreu. Juro! Eu fiquei tão puta, mas eu não acredito que eu fiquei anos jogando com esse personagem, pra ele morrer desse jeito estúpido. É, o que aconteceu também é que acabaram com a minha festa de casamento. Morreu uma mulher, uma mulher aleatória. Ah, no meu também já aconteceu isso. É, morreu uma mulher aleatória no meu casamento. Todo mundo ficou triste, a morte apareceu. Eu tava tão ganhando, chorando. Gente, vocês estão conseguindo ver o Samu aí? Ele tá tendurado em mim. Música Última mecha, galera. Vocês avisam aí se tá bom. Depois eu viro de costas, Cátia, daí você vê também. Vai ser quando eu vou ver, né? É. Vou ver só lá no vídeo. Uma dica, Nath, é que você gosta bastante do seu cabelo desbotado. Mas uma dica pra quem gosta mais da cor mais fechadona, assim, mais... Viva! Mais forte, mais pink mesmo, você pode aplicar tudo. Aí dá uma secada com o secador e aplica de novo no cabelo inteiro. Nossa! Aí a cordura é bem mais. Lá se foi a minha calça. A calça disso já foi. Naquela calça eu podia ganchar também. Agora eu podia. Já vai fazer uma calça paizade também. É, exatamente. Bom, acho que foi tudo atrás. Olha aí. Deixa eu ver. Vai abrindo o cabelo. Aparentemente foi tudo. É, aparentemente foi tudo, Nath. Sucesso. Não soubendo nenhuma mexinha loira. Nasci pra isso. E agora? Agora você pode... Sobrou bastante? Sobrou. Não bastante. Sobrou. Não bastante. Pega esse restinho e embebeda bem o cabelo pra ele poder sugar e não ficar seco. Tá. Deixei bem molhadinho. Posso misturar assim tudo já, né? Pode, tranquilo. Nossa, que legal meu cabelo assim. Eu fiquei muito tempo loira. Foi o cabelo que eu mais fiquei, né? É verdade. Que o resto desbocou. Você pincou um pouquinho com os tons de loiro, mas não saiu do loiro. É, então. É que o seu tom de pele também é... Ela vai com qualquer cor, né, Nath? Então, menina. Graças a Deus. Vai com qualquer cor. Eu acho que eu só não fui... Não te deixa pálida. Eu acho que eu só não fui ruiva nessa vida. Olha, eu vou colocar na lixa. De resto, já pintei até de preto. Sozinha em casa, viu? Ah, maravilhoso. Hum... Acho que eu tinha 22 anos. Sei lá quando eu tinha. Com 15 anos também. Você ainda não apareceu pra mim com o resto de preto. Não, já tinha crescido. Aí agora é 20 minutinhos e enxaguar. Fechou. Aí pra enxaguar, o que que eu faço? Eu tomo banho ou eu tenho que ir, tipo, num tanque assim? Você tá com medo de sujar muito mais o seu banheiro? Não. Não? Ah, então pode tomar banho normal. Aí a única coisa que eu falo pra você fazer, pra você não se manchar inteira, é você dividir o cabelo no meio, aí segura assim, e você vai colocando o cabelo pra tirar o excesso do produto debaixo da água primeiro. Tá. Coloca assim, aí depois vem do outro lado, coloca assim. Tá. Tira o excesso, a hora que você vê que saiu bastante, aí você pode dar uma banho normal. Tá. Aí shampoo, condicionador e secar. Porque eu já pintei o cabelo da minha mãe várias vezes. Quando ela começou a ter cabelo branco assim e tal, daí eu pintava pra ela em casa. Nossa, e toda vez que a gente ia lavar no tanque, a gente passava mal de dar risada, porque é muito desconfortável. Gente, enquanto eu aguardo aqui, olha os estragos do banho. Olha ali, olha aqui. Mas eu acredito que vocês são capazes de fazer isso em casa sem causar tanto estrago quanto eu, que eu avisei desde o começo, que eu sou meio tabanadinha mesmo. Eu que lute depois pra limpar. Mas vai dar tudo certo. Agora vamos usar a roupa e a mim mesma. Pera aí. Olha meu braço. Eu nem tirei essa luva ainda, mas deve estar tudo sujo também. Vamos ver? Pera aí. Minha nossa senhora, eu acho que furou. Olha o outro. Ai, não. E o look? Esse pingão aqui eu levei um susto. Ah, gente, é isso aí. Pelo menos é uma camiseta que eu já sabia que ia manchar. E a calça, paciência, né? Aí, gente, vocês aproveitam esses 20 minutos que tem que esperar pra limpar o banheiro. Ah, minha nossa senhora não vai sair. Bom, daqui saiu, ó. Pera aí que tá desfocado, ó. Aqui saiu tudo. Aqui não tá saindo. Ai, Deus. Ai, Deus do céu. Que dano. Bom, gente, tá quase dando tempo aqui. Troquei de roupa. Agora nós vamos chegar ao auge da intimidade de vocês comigo nesse canal, porque vocês vão me ver tomando banho. Calma. Não, tô usando. Vou botar de maiô, né? Óbvio. Deixa eu ver que horas são. Ai, acho que tá na hora. Mas eu vou avisar a Cate. Pera aí. Eu sinto que eu vou fazer isso bem rápido. Ó, ela falou que eu vou fazer assim, né? Pra não manchar. Gente, tá caindo uma água rosa. Eu não perguntei pra ela se era pra eu lavar. Eu posso passar a chance de um funcionador de péss. Eu vou passar. Tá bem que o banheiro é rosa, né? Então, tá vendo? Eu tá aqui, baby. Tá vendo? Eu vou passar a nossa cama aqui. Tá vendo? Eu vou passar a minha cama aqui. E a minha cama, eu vou passar a minha cama. Agora eu vou lavarei. Alguma cama. Nossa, gente, me senti no Big Brother Tomando banho de biquíni Não recomendo, tá? Olha ele molhar, Tom Agora eu vou secar Ai, gente, já amei Tô me achando muito roqueira, meu Ó, Kati, vou entrar, hein Uuuuh, arrasou Olha lá, já pode ser a estagiária do salão Gente, ó, deu certo Deu muito certo, aliás, eu adorei essa cor Na verdade, a gente já tinha pintado essa cor, né Que agora tem uma raizona, assim, preta Então parece que tá de outro tom Mas eu já tive essa cor de cabelo Gente, amei Kati, muito obrigada Maravilhosa E vamos ver qual vai ser a próxima cor Eu espero que até a próxima cor a gente já possa se encontrar Ai, por favor Tô precisando cortar também, né? Agora é só curtir mais uma vez A fase rosa Ai, amei Kati, muito, muito obrigada Por ter participado do vídeo Por ter me ajudado Obrigada também Por ter me chamada Adorei participar do vídeo Gente, sigam a Kati no Instagram Vou deixar o arroba dela aí na tela E aí também na descrição Quem quiser marcar com ela uma... Sei lá, pra pintar também a distância, né Kati? Fazer uma... Ah, pro pessoal quiser O que der pra fazer a distância a gente faz Exatamente Então é isso Muito obrigada Obrigada pra quem assistiu esse vídeo até aqui Um beijo Até o próximo E tchau